Mas tinha um advogado aqui que, com todo respeito, ele não tem o direito de afrontar o parlamento do Pará. E muito menos pedir cassação de deputado. Eu considerei uma afronta ao parlamento, viu, doutor Varno? O seu advogado pediu o afastamento deste deputado, desta CPI. O senhor concordou com esse documento? É um documento oficial enviado para a CPI que pede o meu afastamento da CPI. O documento, ele é da Hidro? Eu acho que são os advogados, né? Ainda são seus advogados? Aquele senhor de chapeuzinho que estava aqui... Não, nós temos alguns advogados por área e a gente tem escritórios. Então é um dos seus escritórios? É um dos representantes de um determinado escritório. Então, um dos seus escritórios enviou um documento para a CPI, pedindo o afastamento deste deputado da CPI. E ainda mais, pedindo... Se o presidente estiver aí para ler, eu gostaria que a sociedade conhecesse isso. A afronta foi tão grande, doutor Baranove, a afronta foi tão grande... Que pedem a minha... Praticamente que se abra um processo disciplinar para caçar meu mandato na Assembleia Legislativa. Todo respeito... Todo respeito... Eu estou cumprindo o meu dever, doutor Baranove. E, portanto, eu acho uma afronta ao Parlamento do Pará. Merecia, inclusive, que o Parlamento do Pará, na figura do presidente Márcio Miranda, respondesse devidamente a esta afronta ao Parlamento paraense. Eu vou continuar cumprindo o meu dever. Dou a quem doer. Eu não devo nada a ninguém, doutor Baranove. Eu só devo satisfação aos mais de 40 mil paraenses que me conduziram para cá. E só eles podem ou não me tirar do Parlamento. Só quem pode me caçar é o eleitor, doutor Baranove. Muito obrigado, senhor presidente, e me devolva a palavra.